Senhoras e senhores, senhoras e senhores, prepare-se. A festa vai começar. Contagem cinco, quatro, três, dois, um. Sejam bem-vindos ao baile de Marrocos. DJ Yuri, seu monstro. Vamo nessa bebê, vamo nessa bebê, vambora. A partir de agora começando esse negócio é baile de Marrocos. Moleque Yuri Fernandes e DJ Menosão, vambora aquele pica, vem, vem, vem. Esse é o pique da VK, esse é o pique de Marrocos. Esse é o Lucas Favodinho, treinou, tem o pique da VK. DJ Yuri me maceta, Yuri me maceta Vou de 4 pra você que eu faço meu cu de xereca Tem menosão, me maceta, menosão Me maceta, vou de 4, vou de 4, vou de 4, vou de 4 Não fica de 4, afasta o sofá, vou de 4 Aumenta o volume, vou de 4, vou de 4 Agulha ritmadão pra você, vambora mulher, vem, vem, vem Vou de 4, vou de 4, vou de 4, vou de 4 Pra você que eu faço meu cu de xereca Vou de 4, vou de 4, vou de 4 Pra você que eu faço meu cu de xereca Ticuadrão, 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 t DJ Yuri, seu mundo Vamo nessa bebê, vamo nessa bebê, vambora Vambora, especialmente pra você mulher solteira Isso, filha de quadro, bebê, você é canão Vambora, esse é o pique, vem, 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 vem Ela fica de guarda, ela vai rebolando, descendo e subindo em cima do piru Fica de guarda, ela vai rebolando, descendo e subindo em cima do piru Vai, 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 vai Na posição, vai, 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 vai Isso, vambora Vai, 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 bota-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-busta-b Agora você vai conhecer a famosa sentada bruta Eu aperto um enquanto tu me chupa Quando taca o fogo tu vem me empurrar Agora passa a cabecinha na minha xereca Me volta me porta me volta me volta, me volta, me foda Você põe só de tapa na minha bunda Me bota, me enfoca, sou filha da puta Você põe só de tapa na minha bunda Me bota, me enfoca, sou filha da puta Você põe só de tapa na minha bunda Pode fode a minha buceta E hoje eu vou pra puta Não copie a sua amiga Seja diferente Não copie a sua amiga Se ela me deu de 4 Você me dá de frente Vambora, bebê Vem, vem, vem Ica de 4 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 Não copie a sua amiga Seja diferente Não copie a sua amiga Seja diferente Se ela me deu de 4 Você me dá de frente Ela deu pro vapor Coisa sarra no pente Não copie a sua amiga Seja diferente Não copie a sua amiga Seja diferente Ela me deu de 4 Ica de 4 Ica de 4 Vai Yuri Fernandes Safado, filha da puta Vai sucando na buceta E mete só tapão na bunda Vai Menosão Safado, filha da puta Vai sucando, vai sucando, vai sucando, vai sucando É a dupla, filhão Vai sucando É a dupla, esquece Vai sucando, vai sucando, vai sucando Vai sucando, 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 vai Só que nem vai maltratar né xereca Bigote lourinho, nós lança o melhor traje da Nike Balão no caldo, lança a luneta no fuzil Na treta ela bate, na tala faz tu passar Suco, pica a vontade, o menor que vai te dar o couro Pede pra machucar, não te alivia Dentro da bocetinha, dentro da bocetinha Pede pra machucar, não te alivia Dentro da bocetinha, dentro da bocetinha Pede pra machucar, não te alivia Dentro da bocetinha, dentro da bocetinha Só que na minha boceta vai Só que na minha boceta vai Só que na minha boceta vai Então pede bebê Então pede que eu boto, vambora Alô Vitinho Alô rapaziadinha do bairro 13 Só que na minha boceta vai Só que na minha boceta vai Só que na minha boceta vai Só que na minha boceta Eu boto a calcinha de lado gemendo Bota a bocãochilada na minha treta Eu boto a calcinha de lado, cheia no Paraíba A lá na minha treta Soca, busca, 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 busca Cidadela Soca, busca, 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 busca Cidadela PInque é trano, pica tá e trano PINGE é trano PINGE é trano Vambora, bebê Tira de quatro na posição Vambora PINGE é trano Viu a tropa do sombrão, já vem querendo sentar Então vai no chão, senta com bucetão Então vai no chão Viu a tropa do sombrão, já vem querendo sentar Pica de 4 Olha pra quem tu quer dar Viu a tropa do sombrão, já vem querendo sentar Viu a tropa do sombrão, já vem querendo sentar Pica de 4 Viu a tropa do sombrão, já vem querendo sentar Sentar no meu palco 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 Então vai no chão, bebê Sentar no meu palco 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 Joga a buceta sem abstenção Vai fuder, fuder, fuder Com os ars tudo bom de lão Então fode com o adão Então fode com o cravo O danço pra não perder Te leva pro carro, o bicho O ato é gelado, o carro em movimento Nós te botando o sininho Então fode com o JF Com sete coluna e com o ligeirinho Ela roce e joga na ponta da gloca Ela roce e joga na pica Vai fuder a buceta dela Então cu ilão toca no tira Ela roce e joga na ponta da gloca Ela roce e joga na ponta da pica Ela roce e joga na ponta da gloca Ela roce e joga na ponta da pica O cê bandido é traficante no potilhão é muito bom Vai joga xerequinha vai joga xerequinha vai Joga xerequinha pra tropa do potilhão Vai joga xerequinha vai joga xerequinha vai Joga xerequinha pra tropa do potilhão Tropa da filha Para não para não para não para não para não Vem! Vem! Ritmadão! É senhor! É senhor! No meu comando, bebê! No meu comando, bebê! Pra você fazer aquele videozinho gostoso, vai! Me marca lá no Instagram! Moleque Yuri Fernandes! Vem! 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 Fica na posição! Para de quatro e joga, vai! Joga o cabelo com a mão no joelho! Agora para! Olha só! Isso aqui é sequência baile de Marrocos de Timadão! Aumenta o volume e fica de quatro, bebê! Esse é o pique, vem! 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 Ficar em Joyce! Vem! Só Rubem! Vem! Quando vocês estão juntando... D centre! Não дня nem machucar porque essa puta sacara Fungui ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Anal. Ela trica- tr pastor Vem pro baile de Marrocos, vem novinha vem jogar Rafael que tá no baile, hoje vai te arrebentar O Yuri tá no baile, vem pro baile de Marrocos Vai novinha joga, joga digitar no chão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Sai, sai, sai pra lá, sai, sem vacilação Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não É na círcadigal de Marrocos Seu gostoso Seu gostoso Isso, fica à vontade Seu gostoso Sensualiza, fica de quarto Melhor ritmozinho da minha cara Vambora Todo sabadão nós tra wem de volta Vambora, caralho Seu gostoso Seu gostoso Gostoso Cosa gostada saiu de quarto na tua cama Gritando bota, pedindo saca Botando tudo na minha chachata Rebale e joga, rebale e joga Rebale e joga na tua piroca Posta, 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 saiu de quatro Na tua cama, gritando bota, pedindo soca Botando tudo na mecha chata Rebalho e joga, rebalho e joga Rebalho e joga na tapiroca Vim pro, vim pro baile de Marrocos Na intenção de fuder Vem DJ Menozão, me bota, me bota de quatro Vem DJ Menozão, me bota, me bota de quatro Bota, 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 bota Bota, 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 empurra e só que Yuri Filha da puta, bota, bota, empurra e só que Yuri Filha da puta Joga bumbum, joga bumbum, joga bumbum Joga bumbum, joga bumbum Então joga bebê, joga Isso, vambora Vambora, 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 vambora Mandar um alôzão aí pros meus patrocinadores Alô rapaziadinha do Parada Certa Alô família do MS Vambora, vambora, vambora Alô Pedrinho, alô Bolt Deixa meu cabelo na régua daquele jeitão Tão velho e mulher, tão velho e mulher Fala pra mim que tu quer Diretamente No baile, gêmea rock Esse é o Big da V Ô 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 Quer tomar uma botada, quer tapa na cara Fudendo gostoso na ponta do pé Faz, 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 vem parar Faz, 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 vem parar Me arrasta lá pro beco que eu tô louca pra te dar Faz, 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 vem parar Faz, 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 vem parar Me arrasta lá pro beco que eu tô louca Você é mulher solteira, é o seu momento, vai É o seu momento Vou devagarzinho, catucando, catucando, catucando Seu momento de ficar de 4, com a mãozinha no joelho Aquela olhadinha safada por cima do ombro Isso, bebê, caralho Vambora, vem, sensualiza, bebê, vambora Catucando, 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 catucando Catereca, ela fode quieta, met quieta, ela fode quieta, met quieta Vou devagarzinho, catucando, catereca Ela fode quieta, met quieta, ela fode quieta, met quieta Vou devagarzinho, catucando, catereca Diretamente, no baile de marroco Vamo nessa rapaziadinha, espelha pra geral, tá no sabadão Rola baile de marroco, vamo começar essa bagaça, vambô Vamo nessa aí, vamo nessa aí, vamo nessa aí Olha minha tropinha do Flamengo Vem, 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 vem Bota a mão no joelhinho Vem, pina a bundinha, vamo vai Tio 4 Tio 4 Ela bota a palma da mão no chão Palma da mão no chão Palma da mão no chão Vem, pina o pó, portão, vambora Vem, vem Vem, vamo Vem, 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 vem Saiu o DJ Ben ninja De massa Poxa preta Vem, voca Vem, voca Vem, voca Vem, voca Vem, voca Vamo nessa viba Vamo nessa viba Vamo nessa viba Vamo nessa Ela vai ficar de quatro Pois vai jogar de quatro Olha pra fiel e fala, eu não quero seu machai caralho Vem pra marrota Ela só quer me dar buceta porque eu sou de menorzinho Ela só quer me dar buceta porque eu sou de menorzinho Vou te botar com a caquilota, com a caquilota, com a caquilota Vem pra marrota Põe na posição de pato, menorzão me arrebentou Põe na posição de pato, menorzão me arrebentou Põe na posição de pato, menorzão me arrebentou Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machufei Vou botando, tô botando, tô botando, tô botando, tô botando Tudo, tô botando, tô botando, tudo, tô botando Ó, ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando, tô botando, tô botando, tô botando Vamos nessa aí, vamos nessa aí Essa tá parando tudo, amor, vambora Davi, Davi, caçador de jota Mano Rael, caçador de jota Mano Tilipe, caçador de jota Eu gamei do seu fuzil, eu gamei da sua pistola Vamo fuder gostosinho, lá na base da tropa Vamo fuder gostosinho, lá na base da tropa Eu gamei do seu fuzil A tropa do homem tá na pista, por mim? Vamo fuder gostosinho, lá na base da tropa Vamo fuder gostosinho Fica de quarto, véi! Ela bota a palma da mão no chão Olha pra santa, olha pra santa, olha pra santa Bota a mão no joelhinho Empina a bundinha, joga a mãozinha pra trás Vamo fuder, caçador de jota E chama, vai chama Fuse, faz, faz Olha pra santa, corta a palma da mão no chão Olha pra santa, corta e frente Joga pra santa, corta a aldeira Noda o rote, deixa pra vozer Faça a palma da mão no chão Olha pra santa, corta a paumda da mão no chão Olha pra santa, corta a palma da mão no chão Olha pra santa e frente C para ce Gardim Joga pro cita com cima da vara Joga pro cita com cima da vara Nossa deixa pra você, joga o cinto por cima da vara Fala metropia da metrô, tapa do barrão, tá aí vambora hein Fala Wilton Vem, vem, vem Mafalheiro tamo junto hein Vem, chama ela que ela vem Vambora Vem, vem, chama ela que ela vem Vem, vem, vem Dropa, 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 dropa do barrão Os famosos bala que empurra nas cachorras Soca, 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 so Vai que legal com o dedinho, ela alisa o grâle, Liga bater, ela cai no papo! Rodovinha da VK, para de fofock, para de fofock, Cala essa boca e senta logo na piota! Predador, cala essa boca e senta logo na piota! Então senta amor, vai! Bem certo, bem certo, bem certo, bem certo, bem certo tá gostoso! Menceta, menceta, gostoso Menceta, menceta, gostoso Calma, bota a palma na mão no chão, vai Menceta, menceta, gostoso Que isso, demônio, de quatro Menceta, menceta, gostoso Menceta, menceta, gostoso Menceta, menceta, gostoso Menceta, menceta, gostoso No meu pau de socorro Vamos nessa aí Olha a metropia do mototaque Você tá vim aqui, tamo junto, hein Seu pica, amor, vambora Mais uma Pra dar a xereca Eu vou ficar de quadro Eu vou ficar de quadro Eu vou ficar de quadro Eu vou sentar gostoso Eu sento pro DJ menorzão É o DJ que faz gostoso Eu sento pro DJ Yuri É o DJ que faz gostoso Eu vou ficar de quadro Eu vou ficar de quadro É um duví Eu vou ficar de quadro Eu vou ficar de quadro Eu vou ficar de quadro Vamo nessa aí, vamo nessa aí, vamo nessa aí Vambora, vambora, vambora Especialmente pras macumbeira nessa pô Vambora, é sim, é sim, é sim O que que tu fez fumar com o feitiço do representante Tô sentando pra bandido tem mel na xereca Tô numa sentada agora virou contatinho pra ver Ai caralho, tu chama que vamo chama É fuder O que que tu fez fumar com o feitiço do representante Tô sentando pra bandido tem mel na xereca Tu deu uma sentada agora virou contatinho pra verido Tô assufadona tu sabe quem faz Pede o sol soca dança pra escura na cama Te ama caralho, ela pede bem forte falando Mozinho baçoca, baçoca Que isso, que isso novinha Vão ser certo é gostoso demais Que que é isso, que isso novinha Vão ser certo é gostoso demais Pagalope aqui em Marrocos Jogando xereca pra frente e pra trás Pagalope por cima da penga Jogando xereca pra frente e pra trás Chaga bundem em mim O menor é um safadinho Me arrastou, levou pra treta DJ Will desafadinho Tô levou pra treta Vem fuder fuder Vem fuder fuder Mas cê tá mexereca, mas cê tá mexereca, mas cê tá mexereca A posição não vai amou, demônio, vai Mas cê tá mexereca, mas cê tá mexereca, mas cê tá mexereca Mas cê tá mexereca, mas cê tá mexereca Até o dia amanhecer, mas cê tá mexereca Até o dia amanhecer, vem fuder, fuder Vamos nessa, rapaziadinha, todo sábado tem baile de Marrocos Ela me atropia no baile da 10, baile da 12, que tá aí Parece até que tá dando o doce, filha imenso na boca dos cria VK, raja muito, lucro dobrado, gente na putaria Dia de opera, ele rasga na bala e nas horas boas, bota pra fuder O sombrão come, o sombrão come, o sombrão come, o sombrão come A posição não vai, o sombrão come, o sombrão come É a tropa do homem, porra, vem O sombrão come, o sombrão come essa puta na ondinha do MD Flamenco come essa puta na ondinha do MD Bator é fode essa puta na ondinha do MD GT é fode essa puta na ondinha do MD O sombrão come essa puta, Flamenco come essa puta Bator é fode essa puta, GT é fode essa puta na ondinha do MD Pode, 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 olha teu pé no baile do nass aí Zapadinha, se trazar gostoso tu vai ganhar um lancinha Vai, pode, 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 Zapadinha Se trazar gostoso tu vai ganhar um lancinha Trepa, trepa lá no, trepa, trepa lá no Mareja te aguardando o doce, filha imenso na boca Trepa, trepa lá no, 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 bebe Esse é o... Esse é o... Esse é o... Que isso? Vou de 4, porra! Esse é o... Esse é o pico de baló Vamos fudeu É no bico Não quer fuder que é a tropa do Flamengo Quero ver tua disposição Subindo, descendo Quero ver tua resistência Aqui com a tropa do Flamengo Vamos fudeu é no bico Pico no bico no bico no bico no Pico no bico no bico no peico no Pico no bico no bico no bico no bico no Vamo nesse! Vamo nessa bico no bico no bico no Tamo junto, aquele pique Rapaziadinha do Baile da Céu Falou o Renan da Penha Falou o DJ LD, tamo junto, hein Vem Vamos brincar de índio Mas tem mocinho Pra me pegar Você está curtindo Caldeira Vem cá Índia, 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 índia Só safada Vem fumar cachim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ela fica de quatro, olha pra dois e rebola pro macho dela Que isso, amor A buce, joga buce Joga buce, tá rosa na cabeça do meu pinto Joga buce, tá rosa na cabeça do meu pinto Joga buce, tá rosa na cabeça do meu pinto Índia, só safada Vem fumar cachimbo Índia só safada, quem fuma cachimbo Joga a bucita rosa na cabeça do meu pico Joga a bucita rosa Ô Thiago, o parão da cena, tamo junto aí Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer chota Vamo nessa aí Se quiser contratar o GM, nós vamos de euro pro seu evento Gosta de comer chota Só chamar no seguinte número, valeu Jota Índio gosta de comer chota 21 Gosta de comer chota 9 6 5 7 7 5 2 meia dor, valeu 21 9 6 5 7 7 5 2 meia dor, valeu Chama no escritório da Marrocos Music, vambora Índio gosta de comer chota Se é o pique Índio gosta de comer chota 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 Índio come chota Índio come chota Abre as pernas e relaxa Vem por cima e senta Para na posição e dá palinha de calcia Vai demora Ai caralho Vem, 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 vem Vem por cima do meu garoto Depois tô senta Então toma Vem por cima do meu garoto Depois tô senta e rebola De novo Vem por cima do meu garoto Depois tô senta e rebola De novo Vem por cima do meu garoto Do meu garoto e abre Vem por cima do meu garoto Vem por cima do meu garoto Vem por cima do meu garoto Do meu garoto Do meu garoto Ela fica impressionada com o porte dos amigos Dá pra ver na cara dela que ela gosta de partida Vem pra atrapa do bairro 13, doida pra dar a buxeta Dakota Dakota×4 Você é o meu amorää ربê Vem Que é isso Faixa preta Vaixa preta Faixa preta Oi, fode com o Sobral, do G3 EldyLuleta Fode com o Paraíba, do G3 EldyLuleta Fode com o 20 do R10 de Luleta Fode com o doce do E.O. de Luleta Fode com o Boca Buja do G3 ó de Luleta Foi aqui no bairro 13 que eu avistei o novinho Vamos pra minha base, eu vou sentar de você, tá de você, tá devagarinho Foi aqui no bairro 13 que eu avistei o novinho Vamos pra minha base, eu vou sentar devagarinho Vamos pra minha base, eu vou sentar devagarinho Valeu rapaziadinha, essa foi a sequência Baile de Marrocos, valeu, vamo ficando por aqui, vou tocar minha saideira, esse é o pique, até a próxima, vambora. Nananananavica, quem sacode, são eles, os marroquinos. Do baile de Marrocos, eu vou jogando a chota, DJ Yuri, eu vou jogando a chota, do DJ Menorzão, eu vou jogando a chota, vai me taca, vai me taca, vai me soca, vai me bota a piroca, vai me taca, vai me soca, vai me bota a piroca. Pro mano, mano sombrão, eu vou jogando a chota, pro mano em Flamengo, eu vou jogando a chota. Joga a chota, joga o cu, joga a chota Joga o camu, 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 camu Joga o cu, joga a chota, joga o cu Pro mano, mano bambu, eu vou jogando a chota Pro mano shake, eu vou jogando a chota Pro mano GTA, pro mano batoré Pro mano helly, eu vou jogando a chota Vai me taca, vai me taca, vai me taca, vai me soca Vai me botar a pirota Vai me taca, vai me taca, vai me taca, vai me taca Você está curtindo Caldeirão da VK